E olá, eu estou chegando aqui em Palmeiras, olha aí, em português, bem-venido, em espanhol, bem-venido, e em inglês, welcome. Então acompanha esse vídeo aí, conheça a cidade de Palmeiras, é na Chapada Diamantina, Parque Nacional da Chapada Diamantina. Esta cidade está aí, para você conhecer, você, de qualquer parte do Brasil e do mundo. Olha aí esse muro, outro lado aí, um abismo. Mas vamos dirigindo aqui, essa, aqui a, essa BA. Ela dá início ali na, na BR-242 e dá acesso aqui a cidade de Palmeiras. Palmeiras, cidade histórica, e tem várias localidades turísticas aí, para você conhecer, vários lugares fantásticos, bem como a Cachoeira da Fumaça, a segunda mais alta do Brasil, que está localizada ali no vilarejo de Vale do Capão. Você é convidado a conhecer, olha aí, os casarões históricos aqui, em Palmeiras. Vou passar ali pela praça, onde tem a prefeitura, câmera municipal, todos os prédios históricos. Então vamos que vamos, gente. É, viajando o nosso sertão da Bahia, para mostrar as localidades para todos vocês. Localidades que você jamais iria conhecer, você fica conhecendo através de nossas imagens. É uma manhã de sábado aqui, início de novembro. Aliás, gente, hoje é uma sexta-feira. Estou aqui na companhia de meu filho Álvaro e minha esposa Valdirende, aqui passeando por nossa Chapada. Vamos aí, dando um giro aqui pelas ruas dessa cidade. Uma manhã nublada. Você na companhia do seu amigo Marcos Antônio. E registra imagens aqui, de vários lugares, aqui no nosso estado da Bahia, para você ficar aí, conhecendo. Ali na região do Direcê, nós mostramos também os povoados e as cidades. Ali são mais de 20 municípios. Nós mostramos também as roças, distritos. E é isso aí. Ali nós temos a cidade de Irecê, que é a cidade de Polo. E nós mostramos as ruas ali, o comércio que é muito forte. Mas aqui nós estamos em nossa belíssima Chapada Diamantina. Vamos que vamos. Olha aí o que é casarões históricos aí, gente. Aqui está a Câmara Municipal e também está a Prefeitura. E essa igreja aí chama bastante atenção. A igreja aí também, patrimônio histórico. E olha esse prédio azul. Muito lindo. E a direita desse prédio, a Prefeitura. Então, é isso aí. Tem uma praça aqui na cidade de Palmeiras. É no estado da Bahia, na Chapada Diamantina. Olha aí, tudo prédios históricos. Pessoal, aê. Vou pegar mais uma rua aqui e você vai ficar conhecendo. Gente, vou pegar essa rua aqui. Estava na dúvida qual a rua eu ia pegar, mas vou por essa. Olha que céu lindo aí, gente. Olha aí, mas que casarão. Muito lindo aí, à direita. Todos os casarões aí. Muito lindo. É cidade centenária. Vá conhecendo Palmeiras aí, gente. E vai também deixando aquele joinha. Dá trabalho pra fazer um vídeo desse. Andando aqui devagar. Mostrando. Essas imagens pra todos vocês. Andando com muito cuidado. E pras imagens ficarem muito boas aí pra todos vocês. Vocês merecem. Então, deixa aquele joinha pra nós. Você que não é inscrito, está chegando pela primeira vez. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações pra você receber nossos vídeos aí de primeira mão. Estamos aí com vídeos novos constantemente. Não medimos esforços para deixar imagens registradas aí pra você ficar conhecendo. Apreciando aí as belezas de nossa Chapada Diamantina. De nossa Bahia. Tô aqui em outra rua e vamos aí. Muito verde aqui as árvores. Chapada Diamantina tem um clima muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Você que não conhece, precisa conhecer. Aqui tem um rio que passa encostadinho na cidade. Já tomei aquele banho lá. Não hoje, mas outro dia. E como está falando do vilarejo, vale do Capão. É um lugar também fantástico ali. Eu já estive ali. Você precisa conhecer. Vários turistas vêm ali pra aquela localidade. Belíssima mesmo. Também é histórico. Tem também Conceição dos Gatos ali. Já passei por ali. Tenho vídeo aí mostrando. E é um povoado muito interessante também. Tem banhos também lá. Rios pra você tomar aquele banho. Conheça a nossa Chapada Diamantina, gente. Você que é de outros estados ou mesmo de outro país. Alveira Bahia. Não deixe de conhecer aqui a nossa Chapada. São várias cidades aí. Com vários lugares maravilhosos mesmo. Pousadas pra todo gosto aí. Temos nessas cidades. Aqui é nossa belíssima Chapada Diamantina. Você pode contratar um guia aí. E conhecer vários lugares maravilhosos. Temos ali também a cidade de Lençóis. Está. O município faz divisa com esse município de Palmeiras. E aqui Palmeiras faz também divisa com o município de Seabra. Que é a cidade muito grande que é a nossa Chapada. E aí E aí E aí E aí E aí Aqui em nossa Chapada Diamantina, pessoal muito hospitaleiro, pessoal muito atencioso, pessoal muito legal mesmo, você precisa mesmo conhecer aqui Cidades tudo calmas aí E essa cidade, mais uma vez falando aí pra você que ainda não sabe, tem turistas aí de todo o planeta Terra pra essas localidades, essas cidades aqui em nossa Chapada Temos próximo daqui, aqui dentro desse município, o Morro Pai Nácio, um dos mais conhecidos do Brasil Já estive ali em cima, você ao vir, também precisa tirar ao menos uma foto ali, ali ele fica às margens da 242 E o pessoal ali onde passa, sempre deixa sua foto registrada ali de frente com aquele morro Mas você que puder, suba até lá Lá sobe uma parte com o carro, depois outra sobe a pé, que é muito alto mesmo ali Você paga uma taxa Mas contempla ali, as belezas Vale a pena gente, nossa Chapada dentro, é rica em belezas Já passei por vários lugares bonitos, mas tem vários lugares aí que eu ainda não passei Você encontra imagens aí, imagens, você procura aí na internet, você encontra De vários lugares maravilhosos mesmo aqui na Chapada Mas eu já passei por alguns, tenho registrado aí, você procurando também encontra Dentro desse município tem ali o Rio Mucugezinho, você tomar aquele banho, muito legal É uma cidade histórica aqui, sendo mostrada ao vivo e a cores pelo seu amigo Marcos Antonio Do Marcos Gaspar, Sertão Baiano Do Marcos Gaspar, Sertão Baiano Lá frente está o morro Parando um pouco aqui É, decidi prosseguir aqui por esta rua mesmo Mas vou dobrar aqui, olha, as casas muito interessantes É, cidade histórica, aí você está vendo essas casas diferentes Muito legal, muito interessante É, maravilhas aqui a nossa Chapada Diamantina As vezes você até aqui de perto não conhece, então não, não, perde tempo não Venha conhecer a nossa Chapada, você não irá arrepender não São lugares maravilhosos, cidades como essa aí, muito linda Cidades aqui todas limpinhas E também aqui não tem poeira Tudo arenoso, terreno É, gente, você ficou conhecendo aí a cidade de Palmeiras Cidade pequena, mas cidade histórica Cidade pequena, mas cidade histórica Vale a pena você conhecer Não só Palmeiras, mas várias cidades aqui, hein Nossa Chapada, olha aí esse morro muito lindo Então, você, numa próxima oportunidade, venha conhecer aqui a Chapada Diamantina Em especial aqui a cidade de Palmeiras Você ficou conhecendo através de nossas imagens aí Então, até o próximo vídeo